Olá, estudante do nono ano. É um prazer mais uma aula do projeto TV Educa e Pojuca. Eu sou a professora Rosiane Portela, sua professora de língua portuguesa. A temática da nossa aula, texto de divulgação científica. Antes disso, vamos refletir com o pensamento de John Dewey. A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida. Educação e vida andam ali de mãos dadas. Vamos à nossa aula. O que temos para hoje? Então, no início da nossa aula, sempre teremos os objetivos. E os de hoje serão compreender a função dos textos de divulgação científica, reconhecer as principais características dos textos de divulgação científica. Vocês lembram o que é um gênero textual? Vamos te recordar? Gêneros textuais são os textos que encontramos na nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos, característicos definidos por composições funcionais, objetivos, enunciativos e estilos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas, segundo Marcowski. Resumindo, sintetizando, os gêneros textuais são textos orais e escritos também, usados em uma situação comunicativa específica, com uma função social. São os textos que usamos no nosso dia a dia. A partir do momento em que damos uma função social para os textos, nós caracterizamos como gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles têm uma circulação de acordo com cada campo de atuação. Então nós temos o campo de atuação do cotidiano, que é aquele do dia a dia, aquele que a gente conversa com as pessoas mais próximas da gente. O campo de atuação jornalístico, que é aquele que passa informações. O campo de atuação artístico-literário, que é justamente aquilo que traz prazer para a nossa vida. São os poemas, os romances. E o campo de atuação científico, que vai trazer para a gente estudos científicos. Aí eu estou trazendo alguns exemplos com um tema. O tema é primeiro amor. Então, no campo de atuação do cotidiano, o primeiro amor, ele vem através de conversas com amigos, familiares mais próximos. No campo de atuação artístico-literário, a gente tem séries de TV, filmes, romances. No campo de atuação jornalístico, nós temos reportagens, notícias, entrevistas. No campo de atuação científico, textos que divulgam o estudo científico acerca desse tema. Vamos ler esse texto comigo, me acompanhe, tá? O primeiro amor é vivido em fantasia. Como regra geral, nosso primeiro grande amor é uma espécie de sonho. A pessoa que desperta em nós todo o sentimento, toda a vontade de agradar e de se dedicar nos mínimos detalhes. Toda a vontade de aconchegar, ser aconchegado. Na maior parte das vezes, nem sabe do nosso amor por ela. Não temos coragem de contar, pois morrimos de medo da rejeição. Não queremos também, contudo, a aceitação. Por isso, nos levaria a um relacionamento real para o qual não estamos preparados. Ou seja, não contar interessa nos dois casos. Se algum amigo super íntimo fica sabendo e faz alguma brincadeira a respeito, ficamos com o rosto vermelho, negamos tudo e fingimos a indignação. A outra pessoa, a amada, fica sem saber se é gozação ou se é de verdade. Melhor assim, tudo se passará apenas na cabeça da gente, longe dos riscos da vida real. No sonho, é claro que somos correspondidos. Se pensarmos bem, o sonho romântico não é muito criativo. Quase sempre é a mesma história. As variações são mais de cenário e figurino. Uns preferem a montanha, outros a praia. Uns preferem saias rodadas, outros as calças jeans. O amor é o prazer da companhia. Os elogios que esse prazer costuma trazer para nossos lábios. E também a insegurança. O medo de perder a pessoa, que nos traz toda essa felicidade. Assim sendo, uma parte do discurso é de reasseguramento. Vou amar você pra sempre. Vou dizer toda hora que amo você. Sempre que vivemos o amor, o fazemos como se estivéssemos vivendo uma história extraordinária. A verdade, no momento, é que uma história é extraordinária, exatamente igual a todas as outras histórias de amor. E isso não faz mal algum, porque é bom do mesmo jeito. Esse texto é de Flávio Gicovati. Está no livro Namoro, Relação de Amor e Sexo, publicado em São Paulo pela editora Moderna, em 1993. Olha, essa foto é dele, é do autor. Vamos ver rapidinho o que tem aí nessa pequena biografia dele. Flávio Gicovati nasceu em São Paulo, no dia 11 de janeiro de 1943. Ele foi um médico psiquiatra, psicoterapeuta e escritor brasileiro. Sua formação se deu pela Universidade de São Paulo, a USP, em 1966, onde ele se formou inicialmente como psicoterapeuta. Assim sendo, percebe-se que, desde o início da carreira, dedicou-se às técnicas breves da psicoterapia. Ele escreveu 25 livros sobre problemas relacionados com a vida social, afetiva, sexual e outros reflexos desses temas na sociedade. Ademais, para além das condições, edições, perdão, em português, ele ainda lançou livros em espanhol. Isso está lá no site da Psicanálise Clínica. Quase não sai. Psicanálise Clínica. Podemos afirmar que o currículo do autor, do Flávio, possibilita que as informações contidas no texto lido, aquele do primeiro amor, sejam observadas como científicas? Por quê? Texto lido é um texto científico, sim, pois expõe as informações resultantes da pesquisa científica sobre a temática. Foi escrito por uma voz de autoridade, afinal, o Flávio tem bastante autoridade para isso, né? Já que o autor era especialista no assunto abordado. Vamos a alguns conceitos. Texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre um determinado tema. Possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo, assim, diversas informações de valor indiscutível. O gênero em estudo chama-se texto de divulgação científica, não é? Mas vocês lembram o que é ciência? Vamos aqui a essas definições que eu tenho aqui de Pedro Menezes, professor de filosofia e mestre em ciências da educação. A ciência representa todo o conhecimento adquirido através do estudo, pesquisa ou da prática baseado em certos princípios. A palavra deriva do latim e significa conhecimento, saber. Em geral, a ciência é muito ampla, comporta vários conjuntos de saberes, nos quais são elaboradas suas teorias. Então, veja bem. O texto de divulgação científica, como havíamos falado, texto expositivo e argumentativo. Expositivo, porque expõe um tema, informações e resultados de pesquisas. Argumentativo, porque expõe argumentos que fundamentam a opinião do autor mediante os resultados da sua pesquisa. O objetivo dele é difundir conhecimentos científicos para quem não é da área. Popularizar a ciência transmitindo informações. E chegamos à hora do nosso desafio. Vocês já ouviram falar nas leis de Murphy? É um princípio criado em 1960 pelo engenheiro da NASA, Edward Murphy. Atribui significado de matemáticos às circunstâncias catastróficas, destacando. Se houver alguma possibilidade de um evento catastrófico, aconteça. Ele vai acontecer. Essas aqui são algumas das leis de Murphy. Se algo pode dar errado, dará. O pão sempre cai com o lado da manteiga para baixo. A fila ao lado sempre anda mais rápido. Eu bem que concordo. Mas vocês é que vão responder aí no caderno de vocês. Vocês concordam com essas leis de Murphy? Por meio do currículo que nós lemos de Murphy, vocês acham que tem algum embasamento teórico nessas leis? Muito obrigada. Até a próxima aula. Eu espero vocês com esse desafio no caderno, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri